Bem-vindo ao canal escatológico. Bom pessoal, no vídeo anterior que nós falamos a respeito daquele vídeo apócrifo, onde os caras usaram uma sonoplastia que não tem nada a ver com o que eles filmaram, pesquisa aí na internet que você vai ver que o vídeo é fake. Eles usaram essa trilha sonora para simular gritos de demônios saindo lá do rio Eufrates, onde estariam fazendo escavações arqueológicas. Surgiu uma dúvida da Jéssica e ela deixou o seguinte comentário. Vamos ver aqui. Faz sentido, ela respondendo ao vídeo. Mas por que os anjos estariam presos? Para mim é essa a questão. Qualquer anjo obedece a ordem de Deus e estão livres. Mas esses especificamente estão presos ou amarrados. Por que estariam presos? Sempre estiveram presos ou já foram livres algum dia? E Deus os usará para fazer o juízo sobre o povo rebelde do fim? São questões. Bom, eu vou pegar aqui o Champlin. Vou pegar o comentário do Champlin, que ele traz aqui algumas respostas ou levanta outras questões sobre isso aí. Champlin, grande globoloide, tá? Depois tem que fazer até um vídeo sobre isso. Apocalipse 9. Ele fala a respeito da natureza desses anjos. Ele sempre utiliza, tá? Na interpretação do Apocalipse, de outras passagens bíblicas, ele utiliza também o método histórico. Cita até livros que não estão na Bíblia. Inclusive, ele cita muito Enocta. Apocalipse 9.14, ele fala assim, Uma vez mais, os intérpretes estão divididos quanto ao significado desses anjos. Alguns supõem ser eles anjos santos, dotados de vasto poder. Mas outros imaginam tratar-se de arcanjos do mal. Aí ele coloca a opinião dele aqui. Este último ponto de vista está mais de acordo com a tendência geral dos juízos por parte de forças satânicas que levarão os homens próximos do auto-aniquilamento. Eu já discordo dele, tá? O meu entendimento, a minha posição, diz respeito a anjos que estão preparados para receber a ordem de Deus no fim dos tempos. E eles não estão presos, eles estão detidos. Aí ele diz, seja como for, não são os mesmos quatro anjos de Apocalipse, pois são os anjos que estão nas quatro extremidades da terra. E, porém, estão todos associados ao rio Ofrates. Talvez haja neste texto alusão a 1 Enoque 56.5. Naqueles dias, os anjos retornarão e se atirarão sobre os partas e os medos no Oriente. Agitarão aos reis, pelo que um espírito de desassossego descerá sobre eles. E subirão e pisarão aos pés a terra de seus eleitos. O que temos aqui é uma espécie de recomposição da profecia de Ezequiel sobre Gog, pois os partas e os medos, naquele tempo, eram os representantes das hostes de Gog. E o objetivo deles, tal como no livro de Ezequiel, era a Palestina. Assim também, em nosso texto, o Eufrates continua sendo o centro tempestuoso da história humana e a Palestina, que tinha sua fronteira norte assinalada por esse rio, sempre teria de ver se envolvida. Em nosso texto, entretanto, o Eufrates é mencionado como lugar onde surgirão as hostes, não contra Israel, conforme historicamente, com frequência ao caso, mas contra todos os ímpios do mundo. Assim é que nos apocalipses judaicos temos os anjos do castigo. É Iver, 1 Enoque 47, 53, 3, 56, 1, 62, 22, 63, 1. Testamento de Levi 3, 3, 2 Enoque 10, 3. O fraseado mesmo de nosso texto pode ser visto em 1 Enoque 66, 1, que alude à punição do mundo mediante o dilúvio. Pois teriam sido os anjos, Ele colocou entre aspas que então estavam preparados a vir e soltar todos os poderes das águas que estão debaixo da terra. Os anjos que estavam preparados. Presos, mas significando que estavam retidos, aguardando uma ordem. O vidente João, sem dúvida, usou outras fontes em seu simbolismo, mas vimos que ele modificou muito o seu intuito. Os anjos de destruição, em conformidade com a natureza geral dos juízos das trombetas, não são mais pertencentes a Deus e nem são seres santos, mas antes seres profundamente corruptos e malignos, mantidos cativos na área do rio Eufrates, que apenas por breve tempo receberiam permissão de assediar os homens, libertando 200 milhões de infernais cavaleiros sob seu controle. Exatamente como esses demoníacos cavaleiros atacarão os homens, não sabemos dizê-lo, mas suponhamos que o farão mediante a influência que os leva à autodestruição. Então, para Champlin, ele conclui que os anjos são demônios. Por sua vez, a Bíblia de Estudo Roman, ela concorda com Champlin, quando afirma, os quatro anjos são aparentemente demônios em posições de autoridade sobre o exército demonizado. Pela simples leitura do texto bíblico, não é possível concluir isso. E o meu entendimento sobre a natureza desses anjos decorre também do significado da palavra grega. Dedêmenos pode ser traduzido justamente para se referir a essa prisão dos anjos. Porque Dedêmenos, essa palavra que fala a respeito da prisão dos anjos, é o verbo del, e pode significar também colocar sobre obrigações, colocar sobre... sob ordem ou sob dever. Colocar sob obrigação da lei, colocar sob dever ou sob ordem, é como soldados aguardando alguma ordem do seu superior. E também pode significar, essa palavra Del, da onde vem o vocábulo Dedêmenos, significa também proibição, que eles estão proibidos de agir, a não ser depois da ordem dada por Deus. Existem, portanto, duas opiniões sobre esse assunto, sobre a natureza desses anjos. Eu sigo a minoritária, pois a Bíblia fala sobre anjos, utiliza a palavra anjos, no versículo 14, e não demônios, o que seria de se supor se fossem anjos maus ou anjos caídos. e não dá pra ser. A CIDADE NO BRASIL